A polícia militar da cidade de Rosário não tem folga, não tem descanso. E assim vai atrás de criminosos, bandidos, traficantes, enfim. Aqui em cima da mesa nós temos um cordão, também drogas, maconha e esse revólver calibre .38. Cinco munições intactas e uma já deflagrada. Vamos saber qual a história do trio aqui. Parece até que tem uma história de um envolvimento com o homossexual. Esse revólver pertencia a quem? A minha, essa revólver mesmo. Você comprou com quem? Eu comprei de moleque lá em São Luís. Pra quê? Pra minha segurança. Você tem inimigos então? Ah não, mas... Como pra sua segurança? Alguém estava te ameaçando? Não, mas tava segurança mesmo, como é que tá o dia hoje? Qual circunstância vocês foram prisos? Porque nós tava dando volta de moto. Na moto que foi roubada? Hum. Quem foi que roubou a moto do homossexual? Daí eu não sei não, eu só sei só do revólver lá que é meu. O teu nome completo é? É de Van Lima Baltazar. E essa história aí do homossexual? Rapaz, eu peguei aí a moto aí. O homossexual aí que pensou que ia ter algum caso com ele, mas num caso eu peguei e fui só a moto e vim embora. Ele se ensinou pra você? Ofereceu a moto pra que você tivesse uma noite intensa, quente? Hum, não, cara. O pai, ele falou lá pensando que eu ia ficar com ele por causa da moto, mas não, na minha missão foi só pra pegar a moto pra mim ficar de boa, mas a ideia não gerou do jeito que eu pensei e hoje eu tô aqui, mas... O teu nome é? É Jarles Leite Lema. Tem quantos anos? Dezoito. E aqui, qual o teu nome? José Rafael Leite. Tem quantos anos? Vinte e quatro. Vinte e quatro? Pior, mano. E agora? Eu só tava pilotando a moto, não sabia que a moto era roubada, mas é assim mesmo, né? Você usa drogas? Eu fumo só maconha. Só maconha. Aquela maconha foi contrada contigo? Não, não. Com quem? Com meu primo aí. Contigo? E ia vender? Não, ainda é só pro meu consumo mesmo, porque eu faço isso daí e fica melhor pra mim. Melhor como? Pra mim é ficar andando, entendeu? Pra mim não andar com essas quantidades. Aí eu fumo umas duas, três. Ali vem vinte e quatro. Vinte e quatro papelotezinho. É, é porque... Esse número acompanha vocês, viu? Hã? Esse número acompanha vocês. Tá, dois é bom. Não, é porque os meus amigos pedem, né? Tem uns que são usuários. E agora? Como é que fica aí a situação agora? Tem que puxar esse veneno aí. É, espera aí a decisão, né? Tô com minha consciência limpa, que eu não fiz nada. O trio deu a sua versão durante a entrevista. Agora nós vamos conversar com o titular da primeira DP de Rosário, doutor Murilo Tavares. Doutor Murilo, como é que fica a situação do trio? Bom, a gente foi preso pela Polícia Militar, com uma moto, né? Suspeita, aí eles trouxeram pra cá. A moto foi vista no sistema, descobriu que a moto é roubada lá de São Luís. E depois, através de interrogatório deles, um foi, tinha uma arma, a Polícia Militar foi e encontrou a arma na casa de um deles. Depois, com o outro tinha a droga, foi encontrada também a droga na casa do terceiro. Sendo que, na situação, foram presos, autuados de flagrante por receptação, os três, e o que estava com a arma, que não estava na hora andando no local onde foram presos, estava na casa dele. Foi autuado por posse. E o terceiro, que também estava com a droga dentro de casa, não estava ali no local onde foram presos, foi preso por tráfico de drogas também. Agora, um deles acabou fazendo uma revelação, disse que fornecia a droga para os amigos. Isso quer dizer o quê? É, ele disse que era usuário e tal, mas ele, na entrevista aqui dada pra vocês aí, ele comentou que fornecia pros outros dois, né? Então, isso daí acaba incluindo um dos fatos típicos de tráfico. Obrigado. Obrigado.